O Instituto Educacional São José quer você sempre entre os melhores. Faça como ele, seja o melhor. Gabriel Cardoso, primeiro lugar em Medicina UESP. E tem mais, foram 7 aprovados em Medicina, 18 aprovados em Direito e 16 em Engenharia. Foram mais de 130 aprovações e 11 primeiros lugares. Você, tá esperando o quê? Seja São José e fique entre os melhores. Obrigado.